Música 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 Boa Botei minha bola, hein? Botei minha bola Botei minha bola, segura meio Fica aí, fica aí Você fica aí, pronto, você segura aí Fica aí, por aí Que você segura o portão Ei, não, já tem um granado Vamos lá, esse mapa é extra Jogar aberto, já tem dois aqui É tudo aqui, tudo aqui Vai pra lá, vai pra lá, botei Vai pra lá, botei É aqui, botei Ajuda, ajuda, ajuda Vai, sai, fica atrás 48 e 13, tá com granada, tá Vira cara Tá com granada Tá com granada Boa 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 Mano, eu dou certo que essa Tá moral, eu dou certo que essa É melhor não Que mira? Botei bola, hein, pra ver se dava alguma coisa Bota na que você sabe mais jogar, mano Mesma coisa, mesma coisa Se você perder B, A, lá e retiver longe Vai dar certo pra nós, né Vê se falou certo agora, onde é Mugol Mugol, olha que vem daqui, pô Tu pode tomar daqui, véi Peguei um A aqui já Ó, daqui, Mugol, ó Sequota aqui, sequota aqui Sequota aqui Chega, chega, vem vocês aí Sequota aqui Calma, velho, nego Puxou o saco, mano Tá tudo de saco Dá pra se lascar, mano Boa, amor Ficou um backup de novo Segura aí Segura aí Não sei quantas balas Não, só tem pistola Só tem que puxar pistola em pé aí Igual tá descuidando muito, tá livre Naquela parte ali de cima, ó Cê pode tomar quem vem daqui, ó Pento B, Pento B Pento B Pento B Vai pra lá, Mugol Aqui eu tô segurando, pô Véi, sério em beta Eu fico nervosão, mano Eu tô Ultimamente eu tô nervoso Nas a teca Eu não ficava assim, não Tá aqui, tá aqui B Eu sou B 2B, 2B 2B Caralho 34 34 dele Tá dentro do bombe já Mata esse que tu mata o outro Pega saco e vara Pega saco e vara Cuidado que ele tá de Snipe Cê tem que vara essa aí Ah, na última bala, mano Ficou zero bala Que nefosa Bom, tô jogando bem Que pecado o tiro, hein, NG Que barro Caralho, moleque, me deu um tiro ali, meu amigo Ei, na moral, esse mapa é tosso, pode jogar aberto, mano A gente tá acostumado, só o México Viúva Vou tentar segurar aqui É É Rampa, viu Agora cuida daí, Mugol Não, NG Não dá cara rampa não Os caras lá dentro Não, não vou dar cara rampa Eu tô em cima daquela caixa na base Boa, Mugol Vem mais, vem mais Vem mais Aonde? Eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Pelo amor de Deus Acho que ela sempre vai tá arriba Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Pega por aí que eu pego por aqui Vem, vem Base nosso Boa Vamos massacrar um, moleque Caraca, mano, eu tô comigo com o mouse tremendo, tá ligado? Tem um meia aí, eu troquei umas balas com ele, mas eu não vou arriscar não, aqui ele tá de sniper Vai, 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 vai Tem um aqui comigo, hein Corredor Portão, portão meio ali, peguei, peguei Vem tá aqui comigo, tá aqui comigo Os dois? Sim Vem tá aqui Vem tá aqui Ah, filho de rapariga Vai, no pé dele a granada caiu Tá aí, estrói, tá aí, estrói Tá aí, estrói, tá aí Vamos voar Entrou quanto pro gol? 73 Granada abençoada Deixa eu ligar a camper, acho que eu vou tentar dar aqui A da caixa é velha mesmo Ah, nada não Arma pra fora Ó, ia flechar aqui Arma, fica pra fora, arma, fica pra fora Acho que vai ser aí mesmo Vai ser aqui Passou um, passou um, passou um Já vi no nome dele, passou um Ai, filho de rapariga Vem, estrói Atrai da caixa, 334 Vai, segura, segura Eu fiz o caminho mais longe que tinha, mano Botou Segura Tem um aí, Mugol E aí, uns do lado de lá Aí, Mugol Boa Vai, estrói, tu vai pegar um coste aí Na base Aí, não Está aí Caramba Filho na sala Ema a casa e eu tô com a cara de mim Ok, a foto Que bom Não É, bem-vindo a casa dela E aí, os HP do bichinho foi segurar todinho. Cuidado. Cuidado. Tem dois aí. Tem dois pra aí. Tem dois pro lado. Tem um na rampa. Tem dois. Rampa, hein? Cuidado aí, Stroke. Mano, eu não consigo botar a mira assim do lado pro outro sem tremer, velho. Eu tô tentando um minho. Minho que é. Tem um aqui. Foi pro lado de lá. Fica aí que eu pego lá. Merda, velho. Trinta e seis. Vai avançar. Vai avançar. Vai avançar. Vai avançar um aqui. Vai avançar um aqui na portinha da B. Vai costa tu, Anish. Vai, meu gol. Vai, meu gol. Tu pega ali. Vai, 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 vai. Boa, Anish. Boa, Anish. Boa, caralho. Aqui é backup nessa porra. Puxa aí, mod lixo. Cê tá zero. Pode xingar. Fazer um mais ganha, né? É. Acho que não. Dois, né? Um, pô. Foi seta a zero. Tô nervoso, mano. Tem que jogar beta. Na moral. Mas agora, meu filho. Começar a acalmar. Agora a gente tá seta a zero, meu filho. A gente não perde essa partida. Não sei, mas... É pronto. Nos primeiros rounds, mano. Eu fico já morrendo. Até não, beta. Bora jogar um. Beleza. Mas vai chegar outro ainda, talvez. Pera aí, ninja. Não, quanto tempo? Terminar tudo, tô ligado. Relaxa. Eu tô assistindo a defesa. Caraca, ninja. Eu botei a segunda mira pra ver lá atrás do bomb. Ele entrou no meio. Ainda deu uma puxada que eu vou pegar, mano. Eita, me cega. Tá aqui, ó. Tchau, saca, ninja. Tchau, ninja. Tchau, ninja. Tchau, ninja. Tchau, ninja. Tchau, ninja. Calma, deixa a cara, mano. 51 dele. Tá de saco, mano. Vai botar a cara. Eu vou dar uma cara. Ele arrudeou. Ele vai sair base. Vai sair nossa base. Carro. E aí Tchau, ninja.